Ô, americano, e se eu te contar que nós podemos estar muito próximos de não pagar mais ágio nas motocicletas no Brasil? É, americano, você já deve ter reparado muitas vezes que nós temos duas precificações de motos no Brasil. Aquela que é anunciada no site das empresas e aquela que efetivamente você paga quando vai comprar sua moto lá no concessionário. Mas por que que isso acontece? Qual que é essa história toda? E se eu te contar que tem uma lei, na realidade, que regulamenta essa história toda de você pagar um preço diferente da concessionária e que esse caso está sendo julgado pelo Superior Tribunal Federal, que é o STF, que está analisando a possibilidade de você comprar o seu veículo direto com o fabricante sem pagar o preço da concessionária. Será que isso realmente tem alguma efetividade? E como ficariam os concessionários? Deixaríamos de ter concessionários aqui no Brasil? Será que seria o fim das concessionárias e uma compra direta com o fabricante pagando um preço até 30% menos do que se paga hoje com a cobrança desse frete ou ágio que nós tanto falamos aqui no canal? Vamos falar um pouquinho sobre isso porque tem uma reportagem fantástica do meu amigo Fernando Santos na revista Moto Online. Mas antes, americano, quero falar pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral pra gente. americano, você quer ajudar o canal Moto Diário? Participa do sorteio da minha moto, da minha Harley, a Street Glide, a Mosquinha Varejeira. Você pode simplesmente entrar no site aí que tá na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo na tela. Mas o fato é que ao participar do sorteio você está diretamente apoiando o canal Moto Diário para que a gente consiga existir aqui dentro dessa plataforma. E além de tudo você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp que é para apoiadores do canal, beleza? Bora pro vídeo. Aí, americano, ainda sem estúdio, mas sempre com comprometimento de trazer a informação pra você que é apaixonado pelo universo duas rodas. Vamos lá, gente. Reportagem interessantíssima aqui da revista Moto Online, assinada pelo meu amigo Fernando Santos na data de ontem, 8 de 2 de 2024, hoje são 9 de 2 de 2024, que fala e traz o seguinte título Fim do ágio nas lojas, lei pode mudar o mercado de motos no Brasil. Vamos lá, americano. Aqui no Brasil existe uma lei do ano de 1979, que é uma lei chamada de Lei Ferrari, que dentre várias determinações, uma delas é que os produtos, tanto carro quanto motos, eles obrigatoriamente precisam ser comercializados por intermédio de um concessionário, que seria um representante comercial, mas que tem liberdade para colocar o preço que ele quiser, e talvez esse seja um dos maiores calcanhares de Aquiles do mercado brasileiro, que é um representante da fábrica, que é um concessionário que compra da fábrica, obrigatoriamente, tem que trabalhar com um só produto, representar apenas uma só marca, e é exatamente por isso que nós não temos um concessionário que vende várias marcas, que é multimarcas, como por exemplo nós temos em outros países, mundo afora, que no Brasil ele representa apenas uma marca, e ele tem a liberdade de colocar o preço que ele quiser. E isso faz com que os preços sejam extremamente variáveis, dependendo da região do Brasil que você está. Obviamente nesse preço é incluído o frete, que é o transporte, da moto no caso, do veículo também, estou falando de carro e de moto, de onde ele é produzido até o local onde ele vai ser vendido para o cliente final, isso é colocado, mas também nós sabemos que, além do custo desse frete, é colocado ao bel prazer, observando as tendências de mercado, as necessidades, lei de oferta e procura, um preço final pelo concessionário, que faz com que, quando nós olhamos para todas as unidades da Federação do Brasil, esses preços variem em uma casa quase que geométrica de um estado para o outro, ficando mais em conta nos estados do Sudeste e extremamente mais caros nos estados do Sul e nos estados do Norte e Nordeste. Essa é a grande realidade, tem sido um padrão que a gente observa Brasil afora. O que é que muda com esta análise feita pelo Supremo Tribunal Federal? Então vamos dar uma entrada aqui na reportagem, que fala o seguinte, que atualmente as fabricantes são legalmente proibidas de efetuarem vendas diretas ao consumidor, ou seja, quem produz a moto não pode te vender diretamente, tá? Assim, não tem controle do valor que será cobrado a seus clientes, uma vez que a precificação é de responsabilidade da concessionária, tá? Quando o valor praticado pelas lojas é consideravelmente superior ao sugerido pelas marcas, dizemos que isso é uma cobrança de ágio. Mas uma mudança pode surgir em breve, surgindo inicialmente no segmento das quatro rodas, mas também alcançando as duas rodas, tá? Atendendo alegações do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, que está analisando a Lei Ferrari, que é a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, que regulamenta essa operação. Segundo a Procuradoria-Geral da República, parte da lei que rege as relações comerciais entre montadoras e redistribuição seria inconstitucional, ou seja, essa é a análise do STF agora. Será que é constitucional, né? O concessionário, ele estabelecer o valor final, sendo que o valor já, ou o valor sugerido, já foi proposto pelo fabricante? Então, essa é a grande questão. Isso está em análise. E caso, né, isso seja aceito, pode haver, não estou falando que vai haver, mas nós temos a possibilidade que haja uma grande mudança nos modelos de comercialização de veículos aqui no Brasil, porque não é que você vai comprar direto do fabricante, mas o concessionário, ele passa a ser um representante direto do fabricante e a precificação final fica dependendo exclusivamente do preço sugerido pelo fabricante. Isso nos leva a um pensamento intuitivo de que o preço sugerido será o preço final. É, meu amigo, essa é a história toda que está acontecendo aí nos bastidores nesse momento. E a reportagem finaliza dizendo que até o momento a Anfaveia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, e a FENABRAV, que é a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, estão estudando o tema das possíveis mudanças na lei Ferrari. E a Bracilo, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, ainda não se pronunciou publicamente sobre o tema. O fato é, não temos um fechamento dessa história toda ainda, mas está tramitando e novidades podem chegar por aí. E você, o que você acha dessa história toda? Você concorda com essa cobrança de frete ou ágil de alguma maneira? Deixe seu comentário no vídeo, é muito importante para nós, vamos movimentar esse vídeo, distribui nas suas redes sociais, faz essa informação chegar para as pessoas nos seus grupos de WhatsApp, rede social, grupo de fumaça, sinal de fumaça e tudo mais. Beleza, americano? Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva aí no canal, dá aquela moral para a gente aí. Um abraço, excelente final de semana de sexta-feira e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrezes, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outras cidades, é só entrar no site, no unlockclothes.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.